A massa papardelle você já até deve ter ouvido falar, deve ter experimentado e talvez até já tenha feito com massa fresca aí. Mas e papardelle recheado? Você já ouviu falar? Já experimentou? Então continua aqui comigo que hoje a receita tá muito especial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Nathalie e hoje eu vou te ensinar a fazer esse papardelle recheado. O recheio é de ricotta, limão siciliano e parmesão. Um recheio super refrescante, suave, delicioso. Tenho certeza que você também vai curtir. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, porque aqui no canal a gente é apaixonado por culinária italiana e tem muita receita boa por aqui. É só você dar uma procurada aí, tem playlist de massa, tem playlist de molho, tem playlist de risoto, de antipasto, de doces italianos. Enfim, tá cheio de receita gostosa por aqui. Então já se inscreve, já compartilha também esse vídeo com quem ama culinária italiana. E claro, deixa um like aí pra dar aquela força pra gente, pro YouTube indicar a gente aí pra outras pessoas também. É importante pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e aí ele vai distribuir pra outras pessoas também. Bom, eu vou começar preparando a massa. E aqui eu vou fazer 200 gramas de farinha e dois ovos. Eu tô utilizando a farinha 00, mas você também consegue fazer com a farinha tipo 1. Então, vou despejar minha farinha aqui na mesa, vou fazer um buraco aqui no centro e vou adicionar os ovos. E agora com um garfo eu vou misturando esses ovos e vou agregando aqui a farinha até a gente juntar toda essa farinha e esse ovo, formando uma massa homogênea. Minha massa já tá homogênea, então agora eu vou embrulhar em plástico filme e vou deixá-la descansando 30 minutos. Enquanto minha massa tá descansando, já vamos preparar o recheio. Eu vou utilizar aqui um processador pra fazer esse recheio, porque como eu vou utilizar o saco de confeitar pra gente rechear, fica bem mais fácil se o recheio estiver cremoso. Então, vou adicionar aqui a ricota, o queijo parmesão, vou adicionar as raspas de um limão siciliano. E é importante que você utilize o limão siciliano, porque ele é muito perfumado, deixa o sabor muito gostoso. Mas caso você queira tentar com o limão taiti ou com qualquer outro limão, também vale a pena aí. Tenta, experimenta e depois me conta como é que ficou. E eu vou adicionar também o suco do limão siciliano pra deixar mais saboroso. Então, vou espremer aqui, lembrando sempre que o limão siciliano tem caroço, então é bom você colocar a mão por baixo pra não cair nenhum caroço lá. Esse recheio é delicioso, essa mistura do limão siciliano, da ricota, do parmesão. A gente adiciona aqui um pouquinho de açúcar também, então fica muito especial esse recheio, experimentem aí. Então, agora eu vou adicionar aqui o açúcar, o sal, a pimenta do reino e já era, vamos bater. Bom, meu recheio tá pronto, super cremoso, vou adicionar ele aqui no meu saco de confeitar. E agora eu vou deixar ele na geladeira enquanto a gente lamina a nossa massa. Bora abrir nossa massa, eu tô aqui com a minha massa que já descansou, tá lindona. Tá bem bonita, bem gostosa de trabalhar. Pouco úmida. Vamos cortar aqui um pouquinho o tamanho dessa massa. Vou cortar nossa massa na metade. E aqui eu vou usar essa carretilha porque fica muito mais bonitinho. Então eu vou cortar na metade porque a gente ainda consegue rechear, né, duas, dois papardeles aqui. E usando esse cortador fica muito mais bonitinho. Então, agora eu já tô aqui com o meu recheio. O que a gente vai fazer é colocar o recheio aqui. E aí a gente vai dobrar a massa e cortar de novo. Importante lembrar que você não pode pôr muito próximo da borda, porque você precisa de uma borda pra fechar, pra cortar. Então, pensa nisso a hora que você estiver colocando seu recheio. Não exagera também na quantidade de recheio pra você conseguir fechar, né, uma massa longa. Agora é só a gente fechar. Vou pegar aqui. E aí a gente vai colando assim a bordinha pra depois a gente vai passar de novo a carretilha aqui pra soltar. Então, lembrando que as bordas aqui você também tem que fechar. Vamos fechando os outros também. E o bom da ricota, assim, né, um recheio cremosão, é que você vai amassando, você vai formatando ele do jeito que tem que ser. Fecha as pontinhas pra não sair. Se por acaso a sua massa estiver seca, você dá uma borrifada de água. Como a minha não está seca, eu não vou nem me preocupar em borrifar. O importante é ir apertando, tirando todo o ar, garantindo que não tenha ar dentro. Se na hora de cozinhar vai ficar um monte de ar dentro do nosso papardelle. E a gente não quer isso, né? Fechou tudo. Agora a gente vai passar a carretilha aqui, bem rente. Lembrando de, claro, não passar por cima do recheio, senão você vai abrir a massa na hora do cozimento. Quando você passar a carretilha, você vai garantir que a massa fique bem fechadinha e não abra. Vou passar aqui do lado também. E aí, está aqui o nosso papardelle recheado. Muito legal, né galera? Então eu estou com a minha água fervendo aqui, já adicionei sal. Então vamos só colocar agora a massa para cozinhar aqui. Rapidinho, massa fresca, 3 minutos já está pronta. E aí a gente vai finalizar. Bom, minha massa já está pronta. Vou tirar ela aqui rapidinho por aqui do lado, só para a gente fazer o molho. Que não vai levar um minuto. Então, vamos aquecer bem a nossa frigideira. E aí a gente vai adicionar aqui manteiga. Já vou adicionando aqui as raspas do limão siciliano. Deve dar aquela tostadinha e liberar todo o sabor. Cara, fica incrível. E se você quiser, você pode adicionar também um creme de leite aqui junto. E aí você vai fazer o molho ao limone, que é sensacional também. Vou abaixar o fogo. Está tostando já as raspinhas do limão. Vou temperar com pimenta do reino e sal. E aí já vou adicionar aqui. Um pouquinho da água do cozimento. E isso vai ficar cremoso. Olha aqui como fica cremoso, pessoal. Agora é só a gente adicionar aqui a massa. E a minha manteiga deu uma tostada além do necessário. Não precisava tanto. Vamos jogar aqui o nosso papardelle. Cuidado na hora de manusear o papardelle, para ele não rasgar e aí sair todo o recheio. A gente só vai dar essa envolvida em tudo. E já era. Está pronto o papardelle. Maravilhoso. Super cheiroso. Vocês não têm ideia do cheiro que está aqui, meu. Delicioso. Então, já era. Vamos servir. Vamos jogar um pouquinho dessa manteiga. E agora, para fechar, a gente vai colocar mais raspinhas de limão siciliano. Fresquinhas também. Porque são dois sabores diferentes, né? Um é a raspa tostadinha na manteiga. E outra é a raspa assim, fresquinha. Meu, façam, porque vocês vão amar. E já era. Está pronto o nosso papardelle. Maravilhoso. Recheado. Incrível. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.